de gripe, covid, tem um calendário, você tem que tomar direto, não adianta ir uma vez, outra vez e parar de tomar, hein? E a dengue, vacina da dengue? Gente, nós precisamos muito cuidar da nossa saúde, tá? A covid tá aí de volta, dengue agora que parou a chuva um pouco, então deu uma eliminada, mas a gente sabe que pode voltar. E é pra isso que a gente tem que ter, junto com as vacinas, os imunizantes, porque eles são todos desenvolvidos pra combater as doenças. Entre elas, a vacina da dengue. A Letícia acabou de sair de uma dengue. Muitas dores pelo corpo, febre alta e coceira foram alguns dos sintomas que a assistente de comércio exterior sentiu durante uma semana. Pra se recuperar, precisou se afastar do trabalho e contar com a ajuda dos pais. Minha febre bateu 39 e a dor no corpo. Ao chegar no hospital, de cara, o médico já falou, não posso te dar nenhum medicamento pra dor, por conta que eu vou, o exame é só pra comprovar, mas você tá com dengue. A Fernanda é irmã da Letícia e também passou pelo mesmo drama. Os sintomas surgiram de um dia pro outro e ela precisou ser internada. Fiquei internada, tomei soro, tomei 5 vacinas de glicose, depois me transferiram pro hospital. Histórias como a da Letícia e a da Fernanda podem estar pertinho do fim. Um estudo desenvolvido pelo Instituto Butantan em São Paulo criou uma vacina pra combater a dengue e em breve pode estar disponível por meio do SUS pra atender toda a população. Falta ao Instituto Butantan submeter toda a documentação necessária pra aprovação da Anvisa e disponibilizar essa vacina. O que a gente, a expectativa é que isso aconteça até o final do ano. Os testes da vacina contra a dengue estão sendo feitos desde 2010, em parceria com o Instituto dos Estados Unidos. Mas a partir de 2016, passaram a ser acompanhados de perto pelo Butantan em São Paulo. Os pesquisadores usaram o vírus vivo da própria dengue e a eficácia de imunização foi de quase 90%. Os resultados da terceira etapa, que deixaram cientistas entusiasmados, acabaram de ser publicados em uma das mais conceituadas revistas do mundo da medicina. Ao contrário das vacinas produzidas pelo Japão e pela França, já disponibilizadas no Brasil e com necessidade de aplicação de duas doses, a criada pelos cientistas brasileiros vai precisar de uma única dose, o que a coloca entre as melhores do mundo. O próximo passo é saber se essa dose vai manter o organismo imunizado pra sempre. Um detalhe importante é que, além de prevenir, a vacina também pode ser aplicada em pessoas que já tiveram a doença, como a Letícia e a Fernanda. Essa da dengue vai ter um impacto muito grande pelo número excessivo de casos que acontecem aqui e pelas características dessa vacina. É uma vacina extremamente importante por ser dose única e por ser muito imunoprotetora. Gente, é muito importante a gente estar com todas as nossas vacinas em dia. E outra coisa, vamos falar a verdade. A gente tem tanta vacina aí que é de graça, então vê como é que está a tua caderneta de vacinação, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus afiliados, e vai colocar em dia, porque realmente é muito importante, tá bom? E você sabe uma outra coisa que é muito importante? É você estar com a saúde em dia, né? Se você está tomando ali as vacinas, mas está vendo que o...